Não deixe ele chutar, pô! Aí! Vai, que foi melhor! Aí, pô! Aí, pô! Não deixe ele chutar, não! Volta! Não deixe ele chutar! Ele chocou! O que afirma chocou? Vai, Morsinho! Vai, Morsinho! Vai, Morsinho! Vai, pô! Chuta! Ele tá cansado! Ele tá cansado! Chuta! Não deixe, pô! Vai, Morsinho! Vai pra cima, Morsinho! Pabro! Não deixe ele chutar, filho! Chuta! Vai, Morsinho! Vai, Morsinho! Chuta, Pabro! Pabro! Joga na bola! Pabro! 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 Pabr! Ahí, filho! Não deixe ele chutar, povo! Aí! Aí, pô! Aí, filho! Não deixe ele chutar, não! Deixa ele chutar! Corra, não deixe ele chutar! Ele chutar! Pai, marzinho! Não deixe ele chutar! O dia 15, não deixe ele chutar! Vai, marzinho! Vai, Márcio! Vai, Pau! Chuta! Ele tá cansado! Ele tá cansado! Chuta! Não deixa, Pau! Vai, Márcio! Vai pra cima, Márcio! Pau! Não deixa ele chutar, filho! Chuta! Vai, Márcio! Vai, Márcio! Chuta, Pau! Beleza! Aí, filho! Uhul! Ah, que foi! Uhul! Uhul! Obrigado.